Com as partes que você harvista de qualquer máquina que você curta, o melhor das partes, o melhor das partes que eu vou pagar. Tenha certeza de ter uma olhada perto do meu inventário. Quem sabe, talvez eu tenha algo que lhe dar um índice em provar. Paca de cola bem, olha o que eu desejo. Estou a achar engraçado. Estou a achar engraçado. Você está preocupado que eu vou dizer a alguém que você trabalhou na cidade? Eu não acho que você é o tipo de cães. Você pode parar de se preocupar. A sequência continua comigo. Sim, é isso que eu pensei. Você tem sempre que... Tu tens um acampamento e vejo que tem lá um mapa e tu dizes, olha, quero formar aliança com este. E vejo, mas aquilo que tem o sistema de power, tens que levelar o power. Se não andaves no consigo. As zonas aqui do mapa que são um... 340, eu ainda estou a 730. O que é isso? Vamos falar com você. O que é isso? O que é isso? É porque... É... Matriarcha. O que você viu? Não sei a noite depois de mim. Todos eu gostei melhor. Você está a jogar... Horizon. Eu acho que isso conclui o nosso... Tenho o que a precisar. É hora de conhecer o Ross no Morte. Estou a gravar. Agora eu ia dizer alguma coisa. Bom pessoal, bem-vindos ao gravar de Horizon Zero Dawn, vocês estão vendo o que eles chamam em português, burro mental. Eu acho que isso inclui a nossa pesquisa. Bom, boa sorte em aprovar. Só espera um cara que não tem ideia do que está fazendo, ok? Ok, eu vou dar o upload em português, você está vendo? Olá pessoal, então tudo o que eu quero dizer. Vou dar o upload no tour e meter um pouco em português, está bem? Ok, pronto, ok. Eu não posso dizer se eu não és tipo a ver com os dois bagaços e assim, acha-me? Ah, agora eu acho que alguém me deu os meus vídeos. Pois, mas quando você é famoso, depois vais ser cancelado. Por que acha? Não. Não! Não. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E ele a dizer Obra-prima, pá Isto é o meu top 3 de jogos Estou quase emocionado O tio Rick quase a chorar Por acaso, mano Grande jogo, não? Aloy Você está aqui? Sim, a Elf-Wife A Elf-Wife para mim Você tem as armas E a Elf-Wife Deve ser uma arma que você estava falando Não quero ver Eu não quero ver Eu estou muito desatualizado Eu vi uma versão que era Black Mask Que era tipo um Mas com a Source Veja? Eu estava me desatualizado E eu não vou te assustar depois de provar, ok? Eu só... Eu não vou fazer isso. Eu não estou a pretender que você nunca me abriu. A lei é todo o contato. Ele faz isso, e eu não me importo. Eu sei o que a ordem significa para você, Ross. O que a lei tribunal que nunca fez para mim é levar coisas para mim. Eu tenho que obedecer a lei. Estava a falar desse jogo e eu fui pesquisar. E curti, estás a ver? Está com um ganda gráfico. Nada gráfico é? E eu sei que você não vai falar comigo porque é contra a lei, mas eu vou falar com você. Será meu crime, não o seu. Você só... Escute. E é como eu vou. E é como eu vou. É como começaste. Não, não. Não, não. Só joga a noite, bro. Está com você, não pode parar de se preocupar. Está se tornando. Sim. E já não me diz até... Comprar mais os pontos dos phones em condições wireless, percebes? Sim, sim. Vou comprar uma cena wireless. Com um micro e caralho. Só um bocado caros. Queremos ser um duplo marcado. Quanto é que custou de vocês? O que você cê é? Vamos, a cara já conseguem. A uma lesa também será oito. O que eu tenho? Eu vou comprar o primeiro monitor... ... entre os meus... ... que são 10 ou 20 anos mais caros. A cara só com o Taricarei, por favor, a gente já vai arranjar os One. Fico com 50つ e 40, arranja os One. Deve ser merdosos. Foi sem-traso... ... e era um Razer, era tipo 70 e tal, e caralho... ... você sabe que é um preço pronto. Mas imagina. Olha o micro já está fixe. Sabe qual era a cena ou Zit? Porque estava tipo na entrada da frente. Estás a ver? A beira da ventoinha. E o cabo como está bem fudido é que eu fazia interferência. A ventoinha a rodar. Meti atrás. Já não ouves nada? Não. Está top. Os exes já tinha deito isso a voar, mas eu caguei um bocado. Estás a ver? Está gravado. Está aqui gravado. Vais ter jogo tu? Quanto? Para a semana. Você ainda não começou? Não. Quanto? Quantos jogos já fizeram? Vamos um. E o que é? Puta de uma vergonha. Feio? Contra quem? Para a paciência. Paciência? Passos? Sim. Sim. Quanto é que ficou? Ficou tipo 19, 70 e tal. As pessoas ficam desprezadas de desigualdade. Eu não vou perguntar qual é a tua equipa. Quanto é a minha equipa. Eu falei em Nohuan e agora os Estados Unidos. Que conhece? Está a gravar. Está, está gravado. Estas são as rightas de crentes, Aloy. Com atribuições sem várias quais você ter vivido. Apenas de cuidar. Estas são as coisas que me comprometem. Qual é que uma esposa foi essa? A 35 chama-la assaltiva. E é algo novo. Algo da alta. Desde que eles começaram a aparecer 10 anos atrás, eles mataram muitos braves. Mas acabamos um jogo e pensávamos que já nada nos surpreende. Aparece sempre outro. Este jogo está incrível. E depois deu o exemplo desse, está bem? E eu, o Filipeiro, está a ver o Filipe ao Youtube para ver um videozinho. Apareceu muito tempo ter altos gráficos. Mas já, é um filme. Aqui está. Quando eu estou a começar a cantar, pode ser que alguém vai buscar? Ou uma editora de qualquer? Esqueci. E aí Andam brazadas O EGN dá 8 em 10 no Detroit Picomium. E o Coisa deu 9. Como é que se chama? Seca Score. Metacritic? Não, Metacritic é em 100. Este é o Deus X, algum de vocês? Pá, este é o outro jogo que eu já vi que está acontecendo. Tenho um deles na Steam. E aí o Manco Camber. Eu tenho pa aí de dano deste jogo. Este jogo é um bocadinho fácil, vou achar isto um bocado fácil. Mas há quanto tempo? Eu tenho imóveis que são fodidos de matar os filhos das putas. Também estou no início. Estou a fazer missões tipo Stealth. Curto aqueles jogos que não têm dificuldade. Mas tipo... O Red Dead não escolhe a dificuldade. É só jogos, estás a ver? O que é que você está fazendo? Vê a isso e começa a ficar mais... Mais... Depende da cena. Depende do que está a acontecer. Mas também isso não é suposto ficar muito mais f***. Não... Não... Aquilo... Mano, tu entras... Entras... Tu entras num raiz... Com vinte pessoas... Chegas lá tipo a jogar fixe... Tu levantas tudo... Fácil. A usar... Lá a cena do gajo tipo... O Dead Highs... Que para o tempo tipo... É... É... Esta cumprida é a sua para fazer Aloy. A sua a única. Não importa o que acontece, eu não posso ver. Você está em casa. Você está em sua própria. Eu deveria ficar fora da vista. Eu posso usar o tall grass para aproximar. Ok, vamos ver... Onde posso colocar minhas caixas? Tires... Tipo... Escodes... Mas tipo... Com grandes gráficos. Como? Sem ser... Sem ser Far Cry. Porque Far Cry... Nem me apetece instalar. Ok, já sabes o que é que vai acontecer. Já... Exato... Um jogo... Deis mili... De... De... O Far Cry 2. O Far Cry 2... Digo-te já que a história mano... Deve ser melhor... A de 3 é de 4... Estãozão. Estãozão... 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 Estouzão... Estãozão... Estãozão... Vocês já... Jogaram... Jogaram a jogar For Cry 1? Não, mas... Joguei 2... Joguei 1... Aquilo... É mesmo gigante... Uma coisa que o Jorge jogava muito era o Fear. Eu nunca gostei de jogar aquela merda. O que tenho que fazer, bro? Aí ele... Ok... E ele jogava um jogo na saga 7... que era... andava lá com uma prisa, agora o outro estava a cada vez. Tens passados até a 4G. Mas está aí. Quando acaba? Tenho nosso tempo. Com os maços todos. Mas é só que está aqui. Fui, bravo. Olha, morri. Onde este tipo de ará ficaste agora? Ai, ai. Não deve haver aí, ai. Não, haverá. Eu queria de ir por. Por que a cena que eu não curti aráctil se é muito escuro. É escuro e cinzelo. Cinzelo deve caralho. Tens passados até a 4G. Ah? Estou a jogar 4G. O que é? O que é? Queres passar ao lado de fora de comigo? Quero. Também queres ir? Que o que é o gestão? Eu tenho nosso time. Eu acho que também tenho. O 2, o 2. Ah, o 2 não. O 1 já está. Eu acho que tenho o 2 nosso time. Quanto é que custa? Parece que tinha as coisas estarem. Espera aí, eu vejo já se tem ou não. Não tenho a certeza se tem. Já tens por causa dos jogos. Mano, não estou a conseguir matar aqui o filho da puta do robô e tudo isso. Eu sei que um dos grounds é preciso... É logo este primeiro, mano. Vamos lá. Vamos lá. Depois aqui também veré se pode estar solzando alguns postos aqui. O que é que eu estou fazendo todos? Paruladas Vai acertar a puta da cabeça E ao santo for Vai Ainda da puta Ainda Isto tira muito mais dano Passa o caralho Já não tenho mais vida E ... ... ... ... ... ... ... Ah, a gente está indo O que é bom? O que é que manda uma brasa para mim? O Tornal não deve ficar aqui. Não dá-me. Não faço. Não faço. Não faço. Acabou a filha da puta. Os bom. Dias 7. Fez ontem? Sim. Aqui de sexta-feira. Fez ontem, é? E não me diz nada também, que puta rota! É, ontem não apareceu cá. Mas pois é que ele estava todo mal. Obrigado. Obrigado, obrigado. Trinta e um. Fizaste? Eu não estava a ouvir. Fizaste antes? Faço hoje, sábado. Hoje sábado? Parabéns, caralho. Obrigado, mano. Falei. Nunca. Até sempre. Jesus. Até sempre. Há uma maneira de eu destruir esta merda. Só que eu é que não estou a ver o oceano. Deixa-me ver aqui. Ok. Deve ser isto. Ok. Muito fácil. Afinal. Não estava bem a certo. Não. Não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por que te trouxe aqui? Não para responder as perguntas. Aloy... Obrigado. Olha, terminou este episódio.